Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer, gente, pra vocês mais um ganache cake, sem querer, querendo, tá virando uma maratona aí de ganache cake, né? Foram três vídeos aí, um atrás do outro aí, utilizando essa cobertura. A gente tá muito em alta aqui, né? Pelo menos aqui comigo. Tô recebendo bastante encomenda e tá bem legal, sabe? É uma cobertura mais cara, né? Porém, os clientes estão pagando, assim, né? Até o momento, né? Eu recebi aí essas encomendas e, assim, tudo ok, sabe? Tem cliente aí que tá pagando mesmo por essa cobertura, porque essa cobertura, ela é mais cara. Então, você tem que acrescentar aí no seu, no orçamento, tá bom? Que essa cobertura aí é feita com chocolate branco, então sai um pouquinho mais caro mesmo, tá bom? E esse valor que tem que pagar é o cliente, não é a gente, né? Porque se a gente for cobrar o valor do chantininho, a gente vai sair no prejuízo. Então, é importante passar pro seu cliente aí um valor acrescido, né? Existe essa palavra? Acrescido? Acho que sim. Um valor aí a mais, né? Vamos botar assim pra não ter erro. Então, é isso, tá, gente? Então, essa aí é uma cobertura de ganache, né? A minha ganache, eu faço ela com chocolate branco e com o chantilly, tá bom? Tem receitinha aqui no canal, tá bom? Se eu não conseguir deixar na descrição aqui, só vocês digitarem aí ganache cake, ateliê doce de Ana Oliveira, que vai aparecer, tá bom? Então, é isso, tá, gente? Eu tingi esse meu, essa minha ganache de vermelho. Foi o super vermelho que eu utilizei e ficou esse vermelho lindo, brilhoso, gente. Olha o brilho dessa ganache. Ficou muito brilhosa, ficou linda, né? O bolo tá em temperatura ambiente, então a ganache aí tava bem molinha, deu pra trabalhar aí tranquilo, tá bom? Nessa parte aí, ela já tava começando a endurecer, tá? Então, já tava aí já correndo contra o tempo aí, nem deu tempo de lavar a espátula, né? Ficou até marcadinha aí, sujinha aí de ganache, mas tava sujinha da ganache, né? Então, não tinha muito problema. Mas eu sempre lavo, né, aí a minha espátula, mas já tava endurecendo, eu tava já bem preocupada aí de ficar marcado. E assim, gente, fui alisando, tá? Só que aconteceu algo aí inusitado, inusitado assim, né? Eu nunca tinha utilizado pó pra decoração numa cobertura dessa, né? Eu tô acostumada com chantininho, essa cobertura é novidade pra mim e tudo. Então, eu percebi uma diferença quando eu utilizei pó pra decoração na ganache, tá? Eu vou utilizar o pó pra decoração, vou mostrar aí pra vocês. O pó pra decoração que eu utilizei foi o vermelho, é... Oh, meu Deus! Eu acho que é só o vermelho. Só que eu utilizei o vermelho mais escuro. Não foi só vermelho não, gente. Eu utilizei, foi o vermelho morango, tá? O pó pra decoração do vermelho morango, ele é um tonzinho mais escuro, né? E aí, gente, eu comecei a aplicar, olha, tô aplicando aí agora, tô utilizando o álcool de cereais. Eu acho que foi o álcool de cereais aí, não sei se eu coloquei muito álcool de cereais, eu não sei. Eu sei que eu não gostei, sabe? Ficou manchado, ficou diferente, né? De como eu utilizo no chantininho, tá? E aí, eu comecei a limpar e comecei a perceber que ele tava manchando, tá? Não tava legal e ele pegou todo aquele brilho. Ele não tava brilhoso, né? Ele ficou fosco, sabe? Ficou bonito? Ficou, mas eu queria ele bem brilhoso, né? Eu não queria que tirasse esse brilho. Até porque a cliente queria um bolo brilhoso, ela não queria um bolo fosco. Então, gente, eu comecei a remover, tá? Com a espátula mesmo, né? Dei a limpezinha aí na espátula e comecei a remover esse trabalho que eu tinha feito aí com o pó pra decoração, tá? Então, fui tirando. Assim, gente, dizer que eu não fiquei nervosa é mentira. Eu fiquei tensa porque, como eu falei, é uma cobertura nova. Eu fico com medo de endurecer e ficar estranho, né? Eu ter que aí recorrer a secador de cabelo, enfim, pra amolecer aí essa cobertura. Fiquei com medo de ficar manchado. Fiquei com medo de perder essa cobertura e ter que refazer. E essa cobertura, né? Bem cara. Então, eu comecei a limpar e deu certo, tá, gente? Ficou umas manchinhas, mas bem sutis e eu achei que fechou tão bem. Ficou tão bonito, né? Ficou tão contemporâneo, né? Digamos assim. Ficou muito lindo, tá? Então, eu gostei. Ele voltou o brilho, tá vendo? Que eu tirei o pó pra decoração e voltou aí. Ficou brilhoso e ficou muito bonito, tá? Então, deu certo. Graças a Deus, tá bom? E aí, eu tô colocando as flores, né? De papel em volta. E olha que lindo que ficou, gente. Eu achei melhor ficar assim, sim, o pó pra decoração. Achei que ficou perfeito. E eu espero que vocês tenham gostado também. E espero que esse vídeo aí esclareça, né? Algo pra vocês. Tirem suas dúvidas. E seja um vídeo esclarecedor, né? Pra vocês, tá bom? Espero que ajude aí de alguma forma. Tá bom, gente? Então, é isso. Me acompanha lá no Instagram também, tá bom? O link tá aqui na descrição. E é isso, tá? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. E bom feriado pra vocês. Hoje é feriado. E é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.